Olá, crianças, tudo bem? Então, continuando o nosso projeto, espero que vocês tenham gostado desse projeto, Um Giro no Planeta. Nós vamos conhecer muitos lugares nesse mundo maravilhoso, tá bom? Então, essa nossa aula é a segunda parte, hoje é terça-feira, dia 21 de julho. Então, vamos trabalhar hoje um pouco de figuras geométricas. Aqui, o Pequeno Príncipe está dizendo o seguinte para nós, meu mundo é redondo, e olha como é aqui, realmente, é uma bola. É uma esfera, vamos estudar as figuras geométricas, vamos ver o que as crianças mandaram de casa. Então, agora a gente reuniu aqui nesse slide tudo que vocês mandaram de casa, tá bom? Eu não coloquei o nome de ninguém porque eu já tinha feito essa aula. Então, aqui nós temos um um porta-retrato, né, ou um quadro de decoração, e ele tem o formato de retângulo, ele é retangular. Por que que ele é retangular? Porque são quatro lados, mas dois lados são iguais e os outros dois também são iguais, ó. Aqui nós também temos outro formato de alguém que mandou um micro-ondas. A frente do micro-ondas também é retangular, também representa um retângulo. Aqui alguém mandou, eu acho que é uma pecinha de brinquedo. Essa pecinha de brinquedo é parecida com um triângulo, né? Tri, são três lados. Um lado, dois lados, três lados. Então, tri. Tri vem de três. Aqui também nós temos um outro triângulo, ó. Isso da parede de uma casa. É tudo figura que vocês me mandaram. Aqui nós temos duas coisas, né? Inicialmente um quadrado, porque tá num quadrado, e dentro tem um círculo, uma mandala. Aqui nós temos um azulejinho com uma pintura de um casal de namorados, ó. Isso tá dentro de um quadrado. Esse é um quadrado. Aqui, ó, parece um círculo, né? Mas se a gente só olhar assim de frente, parece um círculo, mas esse utensílio, essa garrafinha, ela tem uma profundidade, ó. Não é só aqui essa bola. Então, parece um círculo, mas não é. Aqui é um triângulo, ó. Certo? Mas ele tem uma profundidade. Se a gente colocar ele em pé, ele vai ficar tipo uma pirâmide, né? Ele vai ter três lados. Mas aqui, ó, só esse formato aqui que tá em vermelho, representa um triângulo. Esse aqui, ó, se a gente olhar esse lustre, ou aqueles quadrinhos lá no final, os quadrinhos são retangulares. Mas esse lustre aqui, ele é redondo. Então, parece um círculo, né? Mas, na verdade, é meia esfera, ó. A metade de uma bola, uma esfera. Esse prato também é um círculo. Aqui, ó, da Ana Beatriz, ela mandou um bordadinho, que eu acho que foi a avó dela que fez. Também é um círculo. Esse prato também podia representar um círculo, estão vendo? Então, tem vários objetos na casa da gente que ele tem um formato de figura geométrica. Ó, aqui nós temos uma bola. A bola parece um círculo, né? Mas quando a gente pega ela, ela tem, ela é toda, ela tem vários lados. Ó, aqui, ó, é um círculo. Porque ele não dá pra... não é muito concreto, né? A gente não consegue botar a mão e virar. Aí, só é... é plano, né? Uma figura plana. Ela não ocupa um espaço. Por exemplo, uma bola ocupa um espaço maior, né? Aqui, ó, é uma madeira que mandaram. Ó, essa madeira é retangular também. Aqui é um piso decorativo da casa de alguém, ó, em forma de quadrado. Agora, uma coisa que é interessante, que vocês devem fazer, assim, as coisas no mundo tomam formas diferentes. As frutas e verduras também têm formas. Vejam, ó, a laranja é redonda, é um círculo. A pera parece um triângulo. O limão parece oval, que são formas geométricas. Vamos assistir, então, no YouTube, um vídeo sobre formas geométricas. Mas são essas formas geométricas mais simples, tá bom? Também tenho quatro lados, porém sou diferente, contigo comigo se for inteligente. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um triângulo, tenho só três lados. Eu sou um círculo, nem um triângulo, nem um quadrado. Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo, retângulo. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo, retângulo. Então, gostaram da musiquinha? É como a música diz. São as formas geométricas e elas estão em todos os lugares. Se você olhar pra sua janela, se você olhar pro computador, também eles imitam uma forma geométrica. Então, as formas geométricas planas, que a gente chama, né? É o ciclo, quadrado, retângulo e triângulo. Tem mais, tem o trapézio, tem o losango, tem outras figuras geométricas. O paralelograma, tá? Então, tem outras figuras. O mais simples são essas quatro aqui. E aí, nós temos as figuras geométricas, que são chamadas de sólidos geométricos, porque eles não são só plano. Eles têm altura, profundidade, largura. Então, aqui, por exemplo, nós temos pirâmide de três lados. Temos pirâmide quadrangular. Nós temos esferas, cubo, como se fosse um dadinho. Prisma, com cinco lados. Temos um prisma também quadrangular. Esse é pentagonal. Esse é prisma triangular. Pitangular, pirâmide retangular, prisma hexagonal, que são seis lados. O cone e o cilindro. O cilindro lembra uma jarra, um copo. O cone lembra um chapéu de aniversário. O prisma quadrangular, caixas de presente. A pirâmide, já deslembra uma pirâmide. Nós já... Eu já pedi para você ver no Louvre. Bem no meio do Louvre, tem aquela pirâmide. Certo? Então, daqui a pouco a gente vai ver. Olha só. Aqui, é uma pirâmide. É uma pirâmide quadrangular. Tem quatro lados, ó, embaixo. Se tivesse só três, seria triangular. Então, tem essa pirâmide aqui, ó. Olha como é que ela é. Tá vendo? Ops! Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... Lá no... No... Agora... Não, é que, na verdade, vocês já foram lá no Louvre, né? E viram. Então, amanhã, na nossa live, nós vamos visitar o Museu do Louvre, que é em Paris. Tá bom? Então, o Museu do Louvre fica na rua Rivoli, na França. Ó, eu já estive lá. Esse é meu marido e meu filho. Então, essa pirâmide, ela é bem grande. Ela é para fora. E dentro, quando a gente entra dentro do museu, ela também tem a mesma estrutura para baixo. Tá? Isso aqui é duas fotos diferentes. Essa aqui foi em 2009 e essa aqui em 2011. Então, a gente já falou que essa figura geométrica aqui não era um círculo, é um cilindro. Porque ele tem profundidade. Isso aqui é um cofrinho, né? Ó, aqui também temos um copo do Hulk e Leonardo, que também é um cilindro. Temos uma bola, então, que não é mais um círculo, é esfera. E temos uma caixinha de joia, que é em forma de cubo. Agora, nós vamos assistir um outro vídeo também, sobre formas geométricas. Só que esses são de sólidos. E não deu, gente. Deu um probleminha, então. Nós vamos passar, continuar. Depois eu vejo o vídeo em outro momento, que o vídeo repetiu. Então, agora vocês já entenderam, né? Tem as figuras geométricas sólidas e tem as figuras geométricas planas. As planas são aquelas que a gente só vê uma parte dela. E as sólidas, aquelas que a gente vê os lados, em cima, dentro. Tá bom? Então, agora eu queria que vocês abrissem o livro de matemática na página 100. Para que a gente possa fazer alguns exercícios juntos, tá bom? Vamos lá, vamos pegar a apostila. Na apostila diz assim, ó. Diminiu, tá dizendo, pense, pense, pense. Sólidos geométricos. Bruna decidiu separar alguns sólidos de acordo com as suas características. Observe os grupos que ela formou. Então, aqui ela formou esse cone, que tem uma base redondinha, a esfera e o cilindro. Todos eles têm uma base redonda. Conseguem perceber? E aqui o outro grupo é uma pirâmide, que tem uma base quadrada. Um outro, mais um outro e mais um outro. Então, todas essas figuras aqui, certo? Elas são figuras sólidas com base quadrada ou triangular. E essas aqui, a base é uma base redonda. Como a Bruna pensou para organizar o grupo, marque o X com a opção correta. O primeiro grupo estão os sólidos que tem quatro faces e o outro que tem três faces. Vamos olhar. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Não, então não, né? E esse segundo grupo já tem mais. O primeiro grupo estão os sólidos redondos, que rolam. E o segundo, os sólidos não redondos, que não rolam. Eu acho que é essa, né? Esse aqui não rola. Agora, esse aqui rola. Você pode rolar, a bola rola, o cone rola. Certo? No grupo um estão as figuras planas e no grupo dois são as figuras espaciais. Não. Tudo aqui é espacial, eles ocupam espaço. A plana você desenha e ela ocupa também o espaço, mas é um espaço muito achatado, né? As figuras planas, elas são mais simples. E as figuras, esses sólidos geométricos, eles ocupam espaço maior, porque ele tem várias partes, vários lados, tem dentro, tem fora. Então, vamos ver como é que ficou aqui. É no primeiro grupo, né? No primeiro grupo estão os sólidos redondos e o segundo que não são redondos. Então, agora, vejam bem. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Bruna contornou as faces dos sólidos geométricos para desenhar algumas figuras no papel. Quais sólidos ela contornou para fazer os moldes? Então, vamos ver aqui. Esse cubo, o que será que ela desenhou? Um quadrado. Esse cilindro, olha aqui. Esse outro aqui, qual que ela desenhou? E esse aqui em forma de pirâmide? Então, a base dessas figuras geométricas, elas estão relacionadas às figuras planas. Então, agora pode ligar um com o outro. Dá um pause no vídeo e você pode ligar, então, uma figura à outra. Aquela que mais é parecida, né? Vamos lá, como ficou? Então, assim ficou desenhado. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima. Agora, olha só. O deveres de hoje, certo? É você fazer um desenho cego conforme a orientação que eu vou dar, que eu vou mostrar um link. Então, você vai fazer o seu desenho cego, pintar conforme a minha orientação e colocar no pedra. Tá bom? Então, essa é a tarefa de hoje. É muito simples. E no livro do Pequenos Príncipes, você vai ler o capítulo 13. O quarto planeta era um homem de negócios. E aí você vai ler essa partezinha, ó. Até aqui. O homem de negócios levantou a cabeça. Certo? Então, é bem simples mesmo. A live de amanhã, nós vamos conhecer o Museu da Bahia. Tá bom? E vai ser bem legal. Então, espero que você faça todas as tarefas. O Pequeno Príncipe está dizendo até amanhã. A raposa, estou encantada. E a roça, ele diz amanhã. Então, é isso, gente. A nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. Tem mais um link que vai ensinar vocês a fazer o desenho cego. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.